TOURO Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você não terá nenhum problema para fazer as pessoas verem o seu ponto de vista. Não leve as coisas muito longe. Seja diplomático. Tenha cuidado com sua pressão arterial. Você está estressado e nem percebe? Aproveite o tempo para sair de qualquer batalha que está tendo. Humor. Sua necessidade de progresso será uma força motriz para seus relacionamentos. Você vai saber o que fazer para corrigir os erros do passado. Amor. Você está muito no clima para ouvir o seu parceiro. Aproveite esta oportunidade para tentar entendê-lo como ele é. Este é o momento certo. Dinheiro. O conselho de pessoas com mais experiência seria bom para suas finanças. em longo prazo. Trabalho. Seu entendimento vai ajudar você a fortalecer sua coesão social. Não fique sozinho. Comunique-se. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.